E aí galera, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon Rise Exatamente, essa é a linda série que vocês gostam tanto e que provavelmente vocês já deixaram o like só de ver o nome que é essa série aqui, já não deixaram? Ok, ainda não? Então vai lá mano, deixa o like aí Ha, valeu! E mano, não esquece de me seguir também lá no Twitter, tá aí na descrição, é arroba SkyMS E não deixe de ver as outras coisas do canal, tem uma série muito legal aí que tá saindo no canal que se chama Pokémon Mystery Mano, é uma série que tô fazendo aí, eu, o Bruninho, que é o Koto, pra quem não sabe, e também o João Então dá uma corridinha lá e dá uma conferida nessa série, acho que já saiu um ou dois episódios, eu não sei basicamente Mas dá uma conferida lá porque está muito legal, tá selo de legal assim, então, pim, pim, pim E enfim, nesse episódio aqui, tan, 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 o que eu pretendo fazer? E, como sempre no Hardcore, lindo Hardcore, nós vai abrir algumas Pixelmons! Yeah! Ai droga, todo mundo, todo mundo abre isso, eu também já vou abrir, né Sky, nem preciso fazer alguma coisa diferente Mas dessa vez eu vou fazer diferente, sabe por quê? Eu vou abrir Pixelmon montado em um cavalo Ai, meu Deus do céu Eu tenho problema, mas é verdade, eu vou abrir aqui em um cavalo, nunca ninguém abriu Sou o primeiro a fazer isso, sou bom Não, mas eu vou abrir mesmo, tô brincando não? Sabe que tô brincando? Eu quero saber por que que eles colocam esses blocos aqui no chão, mano? Eu não entendo essas coisas, mas enfim, não venha ao caso agora Deixa eu achar um lugarzinho aqui pra nós estarmos indo pra abrir Só lembrando que ela, ela é a 100% Eu, o problema é que eu só tô, o problema, aí que tá Eu acabei de lembrar que tem um problema muito sério nisso Não, não é sempre, 90% Qual que é melhor eu fazer? Abrir de azar, eu vou abrir acho que 5 de azar Pra ver se nós temos a mesma sorte de sempre Fazer de, de menos 5 aqui Não, menos 15, é, menos 15 foi a que deu o poder pra nós Menos 15, deixa eu fazer aqui, ó 15, 15, 15, 15 15, 15, não, opa, essa aqui já não é 15, tá Tá, essa aqui são só de, de, de azar Vamos abrir de azar? Pra ver se nós não conseguimos pegar mais umas Master Ball Não, Master Ball, gente Gente, eu tô pedindo Master Ball, eu não perdi Scissor Não, não quero, não quero, não Não quero você não Eu quero Master Ball, gente Não, gente, não, Raikou não, gente Raikou não, é Master Ball mesmo Não, gente, não, pote não Não, 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 não Vamos fazer a famosa, famosa Macuminha que a gente faz aqui, mano Vai ser assim Quando vocês gritam Shazam E eu abro Vamos lá, no 3 1 2 3 É, eu acho que esse Shazam não foi tão bom assim Não foi aquela coisa assim Meu Deus Mas foi mais ou menos Mas vamos arrebentar a boca do balão Vamos fazer mais aqui Não dá nada Vou abrir só 10 mesmo Depois eu faço mais Não tem problema não Arrebento tudo Na verdade, não sei se vai dar pra fazer, cara Como vocês sabem Provavelmente quando vocês verem esse vídeo Eu nem tô em casa mais Eu tô lá em outro lugar Tô lá em outro lugar Gente do céu Mas enfim Vamos abrir aqui Vamos arrebentar tudo Não, não Que togepi, cara Que togepi o quê? Tá maluco do xarope? Vamos ver se não é Agora vai vir Ai, não sei se eu fico pensando sinceramente Gente, o que que tá acontecendo com essas coisas aqui Mano Olha isso Vem Pokémon, mano Eu não quero Pokémon Tá de sacanagem É último, é último, é último, é último Que demônio de Pokémon é esse? Eu, hein Cada Pokémon que me aparece Mas enfim Vamos só pra limpar aqui Deixa eu matar esse Raikou Pra quem sabe eu não gosto Eu não gosto de Raikou É um dos lendários que eu não curto Não sei Pra mim tem Pokémon melhor Pra mim tem Pokémon melhor mesmo Então vou matar esse Raikou aqui Não me carrega Raikou é um Pokémon forte Mas eu prefiro o Entei Dos cão lendário Eu prefiro o Entei Não sou muito fã do Raikou Não sou muito fã do Suicune Apesar que o Suicune Na verdade Na minha opinião Ele é o mais bonito Mas eu prefiro muito mais ainda O Raikou De força Assim Mas fazer o que, né? Já que nós não conseguimos Vamos abrir essas aqui E tentar sorte Se vir um lendário do nosso gosto Eu não sei se eu tento capturar ele Gente O que eu faço? Ah, vai, vai Vamos capturar isso aqui Porque, tipo Tem algum outro lendário que eu queira Além do Raikou Não Então vamos capturar ele Sem problema Vamos capturar ele Vamos fazer um É que eu Gente, eu tenho muito medo De matar esse Pokémon Não, eu vou capturar É melhor não é capturar ele Aí se vir o outro No Raikou Seja bem-vindo Não é toda vez que a gente consegue tirar assim Um Raikou Então é melhor nesse Não, não, não Opa, opa, opa Mano, eu odeio esses templos Na moral Eu só pego isso aqui pra ninguém pegar Só por zoa mesmo Só por zoa Porque eu sou zoeiro Quebra aqui Quebra aqui Ah não, o templo de novo Não, 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 não Ah, mais um, mano Mano, sério Eu odeio o templo Eu odeio Odeio O trem chato Insuportável Coisinha do Do Esse lugar não tá abençoado Não tá abençoado Aqui, aqui Aqui acho que tá abençoado É, obviamente Sky, obviamente Tá abençoado Tá bem abençoado isso aqui Então eu vou comer uma maçã Uma maçã Uma chenourinha Do ouro E bater nela com ouro Aqui assim E agora não é quebra Ah, um Ho-Ho, mano Por favor, velho Por favor, mano Ah, vem cá, Ho-Ho Vem cá Vem cá Vem cá Vou atacar você Com isso aqui Nem é muito bom Atacar com a minha Eu vou atacar Só pra eu levar hitkill Mentira, eu não vou levar hitkill não Sabe por quê? Toma Isso aqui é pra você aprender A não mexer Com Migo Não, tá bom, tá bom, tá bom É brincadeirinha, gente Gente, eu sou Tá, eu sei Eu taquei um pokémon gelo Com um pokémon fogo Mas era pra Pra mostrar o Pronto, 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 pronto Pronto, gente Pronto, gente Já conseguimos aqui Ninguém viu nada Ah, vai saber, né Vai que gritasse Eu sou louco mesmo Tô nem vendo Eu gosto, gosto, gosto Do meu regiais mesmo Nossa, um Robo Fert Robo Fert Robo Fert É mais legal, mano Meu Deus O que que saiu aqui O que que eu quero Que esses pokémon Depois eu vou acabar Com a vida deles Pra ganhar XP mesmo Deixa eu ver Ó, Baiacu Baiacu me lembra uma pessoa Mas tudo bem Ai, desculpa, amor Mas é verdade Fodeu agora de vez Azedou Mas vamos voltar Vamos voltar o vídeo Aqui Vamos voltar o vídeo Deixa eu matar esse pokémon Aqui Não tem como eu matar Esse pokémon Porque ele não pode Pra batalha Mas vamos matar Eu vou usar Vou usar o meu Entei Vocês veem o poder Do Entei Lava Prome Esse golpe de Lava Prome É muito zica Esse Lava Prome É o ataque único dele Se não me engano Que eu lembro Talvez esteja falando Uma bobagem Não tem nenhum outro pokémon Fogo Que tenha esse poder Lava Prome Se não me engano É só o Entei Que tem mesmo Se eu não me engano É uma curiosidade Que eu acho Que seja Eu não estou Não estou confirmando Que é Tá bom Antes que alguém Espartilha Não, Skymero Poxa, é bull Não, eu não estou confirmando Estou falando que Se eu não me engano É Não, mas agora Não está tipo Deixa eu dar uma mordidinha nele Mas está com um time Mó maneiro, né Véi Aqui ó Eu tenho Lugia Então o que pode vir agora Basicamente Eu acho que Acho que não tem mais O porquê Eu abrir Eu acho que Sem zera Eu vou abrir Pixelmon Só pra poder upar Só poder Não, eu vou abrir Acho que só desse negativo Agora Pra tentar Hurricane Eu não sei Cara, eu não sei Eu tenho que ver Eu não sei Alguém aí que conheça mais A Lucky Block Pixelmon Fala pra mim Se é possível Vim Se é possível Vim aqueles Powerlands Essas coisas Na Pixelmon Em si Eu não sei Se é possível Vim Creio eu que não Então basicamente Nós vamos ter que sair Atrás de bosses Bosses E bosses E bosses Até nós conseguir O drop deles E por que que eu tenho diamante Da onde veio esse diamante Qual o pokémon Que veio esse diamante Foi o último que eu lutei Qual que foi o último pokémon Não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Algum pokémon aí Veio isso Não sei qual é Alguém vê aí nos comentários Diz pra mim Qual que foi o pokémon Que veio o diamante É Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Só comer essas minhas Cherorias Muito deliciosas Praticamente Isso Ah é Vamos lá ver nosso Hayquaza Vamos lá ver E já ver os lendários Que nós tem lá também Eu particularmente Não lembro Os lendários Que eu tenho lá Deixa eu ir com o meu cachorrão Cadê meu cachorrão Eita nóis É bonito esse bicho Olha o bonitão dele Eita nóis Vamos lá pro meio E ver Nossa Deixa eu ir no F5 Que vai ficar mais bonito Não Dá ré Sobe Uma curiosidade Quando é pokémon Que você corre assim Anda Não seja Velocidade Você pode cair na água Que ele não some Quando é pokémon Que você voa Você bate na água Ele desce Não sei porquê Mas enfim Isso é legal Voar embaixo da água Yeah Mas enfim Vamos achar logo Este e-mail Eu quero ver como Que vem esse meu Hayquaza Imagina ver o Hayquaza Adamante Cê é louco Tio Ou não Ou um Jolie Nossa Jolie também É muito zica O Hayquaza Qualquer coisa Qualquer coisa que não seja Modesto E tímido É bom pra ele Não qualquer coisa Específico Mas basicamente Esses dois aí São os piores Que pode vir pra ele Tipo os piores Sério De longe São os piores Por que isso Porque primeiro Tímido Tímido Aumenta Especial ataque E Hayquaza Não é focado Em especial ataque Tímido Ele aumenta o speed Oh mas speed É bom pra 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 Hayquaza Tá mas ele diminuiu o ataque E aí Que adianta ter speed E ter ataque baixo Não adianta nada É a mesma coisa Que você Vamos supor Deixa eu dar um exemplo Aqui Deixa eu ver se eu consigo Opa Eu tenho um boss Deixa eu ver se eu consigo Dar um exemplo pra você De alguma coisa Aqui Eu não sei que exemplo Pode abrir Mas é isso aí Não adianta nada O cara ser rápido E ter um ataque fraco Basicamente isso Não dá Não dá dando Entendeu É a mesma coisa Se tiver Sei lá Enfim É isso aí É basicamente isso Nossa Que coisa horrorosa Que veio Ultimamente Esses bosses aí Tão vindo é nada Esses bosses aí Tão mais pra bosta Mesmo Tão vindo nada De bom Tomar no zóio O que que eu fiz Por que que apareceu Uma coordenada ali Mano Word Que Ah eu usei nele Pro HP dele Tá eu vi que eu É eu hein Nunca vi É que eu nunca usei assim Tá ligado galera Mas enfim Onde ficou esse meio Eu não sei Eu não decorei Onde fica Eu acho que é pra lá Aí os cabrões O meio fica no meio Sério mesmo Jurava ficava na ponta esquerda Na ponta esquerda Do meu Trolei Nem viu Desculpa Eu tô com um pouco de açúcar No sangue Que bem que eu também não dormi Também tô bem louco Tô bem louco mesmo Tô nem vendo Ah deixa eu ver Caraca mano Esses caras aqui Eu não quero falar não Mas Mas o povinho Que gosta de abrir Lucky Block Eu hein Cê é louco E eu acho que eu Que sou doente Pra ficar abrindo tudo aquilo Mas para pra pensar Mano Eu sou normal Perto desses caras Nunca vi mano Esses caras são tarados Por Pixelmon Deixa eu ver se não tem Nenhuma aqui Às vezes Baú aqui deve ter Não tem Vai saber né Olha máquina ali Máquina ali Mais coisa ali Máquina Máquina Enfim Ali Já achou o meio ali né Vamos ali Chega na enrolação E vamos direto pra esse meio Porque eu acho que já tá enrolando demais Nossa os caras Os caras estão enrolando hein É mano Estão enrolando bem Vamos ver Qual que são os lendários Que nós temos aqui Ah Eu não tenho Articuno Que coisa Mas eu tenho um Eu tenho três mil Eu tenho mil Vai que alguém quer um mil né Mas esse mil aqui Já não evolui mais Tem um Tem um Pokémon Shiny Opa é quase assim Aí tem o Suikune também galera Quem quiser um Suikune aí Então esses aqui São os Pokémon Que eu tenho Para trocar Pelo Gengar E vamos ver como que vem Tan 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 Hash Ai mano O que que eu posso dizer Desse Raikwaza Cara Não é o melhor Também não é o pior Mas eu acho Que eu não usarei Vai depender muito Do move que ele tem Tá Ele tem Dragon Dance E aí Cadê Ultra Rage Bom Eu vou tentar Para o Ultra Rage nele Provavelmente eu use ele agora Por causa disso Mas Deixa eu ver isso aqui Isso aqui também Está pior ainda né Mas vamos ver aqui É se eu não Eu vou ter que abrir Mais Lucky Só para tentar Um outro Raikwaza Porque esse Raikwaza Ele está horrível Basicamente Ele está horrível Não não horrível É que tipo assim Vai aumentar o especial ataque dele Não é algo legal No Raikwaza Especial ataque Porque é inútil Eu ia ter que botar Um golpe nele Que seja com especial ataque É tipo É muito ruim Basicamente isso Então não Não tem o porquê Tá ligado Galera Estou olhando aqui Para ver se ninguém tem Um poderzinho da hora Então onde Tá Tá bom Vamos ficar aqui Tem cara Deixa eu ver se tem uma espada Legal aqui Não Minha espada é melhor Acho que dá 3 de dano Falando nisso Eu tenho que saber Onde eu botei minha espada Ah está tudo lá nos baúzinhos Lá né Ah não tem nada de baú Esses caras que também estão Mais pobre que eu Mas enfim Ai deixa eu Eita nós Mas enfim galera Basicamente o vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa o like E corre lá para ver os outros vídeos do canal Vai estar aparecendo aí também No canto da tela aí Os últimos vídeos do canal Muito louco Dá uma coisa Clica aí Clica 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 nesses vídeos aí Belezinha Dá uma olhadinha Dá um like lá também Comenta aí Me segue no Twitter ArrobaSkyMS Porque eu vou nessa Falou e fui